Alô, alô, boa tarde, boa tarde, salve, salve no ar, o Você Torceu aqui, deste domingo, mais um jogão de bola. Semifinal do Brasileirão de 1999, o Atlético visitou Vitória no Barradão para o terceiro e decisivo jogo. E para me ajudar a relembrar esse jogo, eu recebo ele, mate a saudade, torcedor atleticano. Ele aqui está, artilheiro daquele Brasileirão de um ano que foi infrutífero por um lado, porque não levantou o caneco, mas frutífero por outro, para quem curtiu os jogos, as vitórias, a parceria desse cara aqui com o Marques. Guilherme, o grande Guilherme, atualmente técnico do Marília, nosso convidado neste domingo aqui no... Aliás, aqui no Você Torceu aqui. Guilherme, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, meu amigo. Tudo bem, Emerson? Tudo ótimo, rapaz. Agora, deixa eu dizer uma coisa. A expectativa naquele ano, nós fizemos outros programas, né, vivenciando o ano de 99, e aí o Robert participou com a gente, o Veloso participou com a gente, e faltava a participação daquele cara que marcou. 1999 foi o ano, mais um ano do Guilherme no Atlético. Especificamente nesse jogo, obviamente, que nós vamos mostrar daqui a pouco, mas um jogo em que o Guilherme brilhou, o Marques brilhou, mas como é que foi essa parceria, Guilherme? Você já falou tanto disso, mas aqui no Você Torceu aqui você não falou. Então, como é que foi a parceria naquele ano que o título não veio, mas foi um ano expressivo para você, foi um ano expressivo para o Atlético também, que ficou muito próximo do título, mas mostrou para o mundo uma dupla que fez um sucesso e que nunca mais saiu da cabeça da torcida? Acho que é fácil explicar, né? Talvez o título não tenha vindo depois do primeiro jogo da final. Infelizmente se machucou no primeiro jogo contra o Corinthians, no Mineirão, que nós ganhamos de 3x2, e aí nós não contamos com ele mais nos dois jogos no Morumbi. E aí nós perdemos muito, realmente nós perdemos. Tínhamos jogadores naquele momento que pudesse suprir a ausência do Marques. Talvez por isso que o título não veio, porque a dupla não jogou os 3 jogos das decisões. É, e era exatamente naquele ano que mais a torcida lamentava, né? Quando existia a ausência da dupla, ou a ausência de um para formar a dupla, a torcida sempre lamentou muito naquele ano. Bom, a gente chegou para meio que fazer a van premiere do que você vai assistir agora. Ao lado do Guilherme, ao seu lado, atenção torcedor atleticano, atenção torcedor do Brasil, você torceu aqui, se embora para o primeiro tempo de vitória e atlético, atlético e vitória, você torceu aqui na Band, se liga aí. Autoriza Oscar Roberto Godoy. Em 90 minutos, vamos conhecer o outro finalista do Brasileirão 99. Começa o jogo e o atleta vai para cima com tudo. Já se desloca ali do meio o Guilherme. Olha como sai de trás o Galvão. Daí a marcação do Tássio. Pelete, o pote um pouco mais forte, saindo de trás com o Paulo Rodrigues. Jovem Paulo Rodrigues ganhando a oportunidade no time. Aí aquela imagem que você já conhece, atenção dos dois técnicos. Cerezo, do lado esquerdo do seu vídeo, Humberto Ramos pela direita. E aí a comprensa de falta para a equipe mineira. Veja o lance mais uma vez com o Robert, como dominava. E a chegada de lado do Jean-Carlo. Daí o Galo. De tantas finais, o Galo mais uma vez, buscando uma vaga para a final do Brasileirão. Jean-Carlo. Deixa a bola ali atrás com o Rodrigo. De novo Jean-Carlo. Faz o passe pelo meio. Dássio tentou jogar até o Fernando no meio do caminho. Faz o corte do Guilherme. Daí o Valdir. Tenta a jogada pelo meio, escapa do Roberts. Estica a perna, afasta pelo Paulo. Cláudio, que bagulho, um golaço no domingo, Cláudio. Daí o Jean-Carlo. De novo pelo meio, vai descer com a vitória. Fernando, o Bopio acabou perdendo. Daí um pouco mais atrás, o Bote, Mancini. Tem jogadores de seleção também, né? Daqui a pouco a gente vai falar, jogadores convocados do time da vitória. Tem jogador do Atlético Mineiro, da Sub-23, que faz jogo já na sexta-feira em Guiabá. Aí o passe na frente, Tuta. Bola, fica a jogada, é direito para bater a marcação em cima dele de Galvão. Mas chegando com perigo, vitória. Fernando, esse bate forte. Escapou da marcação, Paulo Rodrigues, pé esquerdo, bateu cruzado, pegou muito mal. Torcedor, animado, cruzado, até sente a responsabilidade do Paulo Rodrigues. E aplaude, em pé. Aplaudindo, garoto, de 18 anos, o alagoano, Paulo Rodrigues. Ele que é o jogador mais jovem do elenco do Vitória. Atuou em apenas duas partidas como titular e entrou em outras quatro. E por que isso? Boa noite especial para você, baiano, aqui do Salvador, com imagens liberadas para acompanhar esse clássico entre Vitória e Atlético Mineiro. Diga, Mauro. E por que joga Paulo Rodrigues na lateral esquerda? Mancini foi escalado na lateral direita do Atlético, um jogador que apoia muito, gosta de chegar na linha. Aí o Paulo Rodrigues. Mas eu estou aqui mais atrás. Fernando, esse ainda é o momento nervoso da partida, né? Dois minutos e quarenta e cinco segundos, quase isso, Alec. É o momento ainda tenso, que as duas equipes não conseguiram entrar no ritmo normal do jogo. Olha o Giancarlo. E tem a quinta mais fraca linha de ataque, força aérea do Campeonato Brasileiro. Apenas quatro gols marcados. Só que o Atlético, assim como Vitória, costuma levar os gols de cabeça. As duas equipes já levaram onze até agora no Brasileiro. Próximo, escanteio para o Vitória. Saiu o fechado, o Veloso consegue fazer o corte. Sete e nove, escanteio para o Vitória. Se agita ali na pequena área, o Veloso, aí o Tominho Serenco também passando todas as instruções. Olha como partiu. O cruzamento bem fechado lá para a segunda trave. Maiano. Aí o novo cruzamento, pode ter fechado até demais agora. Vamos lá. E aí o Giancarlo. Bom momento para o Vitória. Tem um ótimo cobrador que é o Fernando, que pega muito forte exatamente naquela posição. Fora o Baiano, com quatro gols de falta e o Vitória, que é o time que mais gols de falta fez no campeonato. E principalmente o que mais gols de fora da área fez. É aquilo que a gente falava no primeiro tempo do outro jogo. Além da falta de ser batida forte, nem o time passa à frente do goleiro, leva perigo ou fica em impedimento, como ficou o Pedro Paulo no gol da Vitória. Olha a expectativa do torcedor Baiano aí, ó. Até bota a mão no peito ali para segurar o coração. Vai partir a bomba do Fernando, tomou distância. Partiu, pé esquerdo, bateu! Sapeto do gol, dando um susto em Veloso. Como já disse o Mauro, ele fica desesperado. Tem um bando correndo de um lado para o outro, tirando totalmente a visão do goleiro do atleta. Caiu o lance mais de uma vez. E partiu o Mauro do lado de fora da barreira. Ele pega muito bem na bola, um grande jogador. E o Vitória começa como iniciou a partida no domingo, com três jogadores à frente. O Jacalo é praticamente um ponto direito. Veloso que ali errou a barreira no meio do gol, puxando o lado de fora. Olha o Atlético. Saiu o cruzamento, passou pelo Guilherme. Passou a fazer o pote do Paulo Rodrigues. Para o Valde. Não é forte demais para o Benete. O remisso lateral que favorece a equipe do Vitória. Saiu a saída com o Moisés. Paulo Rodrigues. Saiu o Tássio. Olha o lançamento do Tássio. Direto para o Duta no ataque. Vem o Cote mais uma vez com o Galvão. É novo escanteio para o Galvão. Vem o Vitória. O time baiano. Cheio de pressão no começo do primeiro tempo. Parte para cima do Atlético Mineiro. Quem interessa é só a vitória. Veja o movimento acionário. Olha o Tuta. Fica na frente do Veloso. Saiu o Cote. A bola se perde a linha de fundo. A contra do time de meta do Atlético. Veja o lance mais uma vez. Cruzamento ali na área. E a bola passando por todo mundo. Aí a disputa do Aldo Baiano. Jogou com o Tuta. É por trás o Galvão. Jean Carlos. Ficou mal no chão o Tuta. Fica caído. Cláudio. Fez o Cote. Ficou o Cláudio ali pelo meio. Pediu. Aí o Cláudio. Tenta tocar. Tenta fazer a finta. A recuperação boa do Atlético. Pelé. Foi empurrado. Chegou junto ali o Tássio. Foi empurrado. A falta foi marcada. O Oscar agora vai autorizar o atendimento ao Tuta que fica caído. Foi naquele choque com o Galvão. O Galvão chegou por trás. Ele não esperava. Subia. Foi o cabeceio e acabou recebendo a falta. Veja aí. Foi nem a falta. Foi o choque normal. E o Peloso saiu do gol para chamar a atenção de Mancini. Pedindo atenção principalmente na cobrança de escanteio. Para ele colar no jogador que ele tem que marcar. E não só aqui na lateral. Mas principalmente no meio campo. O Valdir e o Galo estão longe da defesa e longe do meio campo. É por ali com o crescimento do Fernando e também do Bairro que o Vitória vai dominando a partida. O arremesso lateral. O Vitória. Já a cobrança de Penária, Pedro Paulo. Voltava um pouco o Rodrigo. O passe na frente. A bola vai chegando até o Cláudio. Tudo bem com o Tuta. E aí o pote vai sobrar para ele. Já domina o Tuta. Fez o passe pelo meio. O Giancarlo. Bom lance na frente para o Cláudio. Bateu na rede do lado de fora. Chega mais uma vez. Sua vitória pela direita com o Cláudio. Sai a tabela rápida e partiu do meio de campo. E principalmente quando o Cláudio corta em diagonal da esquerda para a direita. O Atlético não tem como acompanhar. A zaga é muito pesada e está desprotegida pelos volantes atleticanos. Tiro de meta para o Atlético Mineiro. A cobrança do Veloso. Sobe Fernando pelo meio. Junto com o Melo Mancini. E aí mais uma falta marcada para a equipe do Baiana. Pouco mais de nove minutos no primeiro tempo. Um placar de zero para o Vitória. Zero para o Atlético Mineiro. Time corintiano e camarote. Acompanhando o jogo aqui na Band. E tem que ter um negócio de jogador de futebol que não escolhe o adversário. Tanto faz. Mas no fundo ele deve escolher o adversário. Olha o Galo. Uma preocupação com o Galo. Não é o Galo o time todo. Não é o Galo. Esse que recebeu aí agora. É o lançamento para o Guilherme. No alto consegue cortar o Pedro Paulo. Sai lá de trás o Ronildo. Ele é muito vaiado. Porque foi um dos principais jogadores do jogo do Mineirão. Foram três cruzamentos do Ronildo. Três gols do Atlético Mineiro. Daí o Marques. Olha o torcedor mineiro aí. Comparece aqui no barradão. E o escanteio para o Atlético Mineiro. Primeiro do Galo. Aqui em Salvador. Fábio Costa abraça o Marques ali na área. Saiu o cruzamento. Perfeito desvio. Sobra de bola ainda do Atlético. Bola ajeitada um pouco mais pela direita do Mancini. E aí o Valdir. E foi essa bola quase que dá certo. Rodrigo. Lançamento com o Giancarlo. Ronildo na marcação. Aí o Giancarlo. Cortou pelo meio. Acompanhou tudo. É mais de muito distante. Prende por ali o Galo. De novo o Giancarlo. Já foi atropelado o jogador do Vitória. De novo o Giancarlo. Rodrigo ficou no chão. Boa inversão de jogada. Recebe Paulo Rodrigues. Ajeita para o cruzamento. Descolou no alto. É feito o corte. Subindo por ali o Galo. Olha a disputa mais uma vez pelo meio. Boa chegada do Baiano. Fernando. Corta por baixo o Belete. É um grande jogo aqui em Salvador. Aí o Belete. Tenta sair com velocidade. Trombou com o Baiano. Ele acabou fazendo a pauta. Favorece a equipe mineira. Aí o Baiano. É mais um convocado. No time do Vitória, Baiano e Fábio Costa convocados. Baiano é o 29º jogador do Vitória a ser convocado para uma seleção brasileira. Olha o Marques. Tocou. Tocou. No Atlético. Marques. Aos 11 minutos, mas é o jogador que faz a diferença no Atlético. No lançamento do meio de campo. Olha o Beto Ramos. Daí a comemoração mineira. Um para o Atlético. Zero para o Vitória. Contra fatos, muitas vezes não existem argumentos. Foi o oitavo gol do Marques no Campeonato Brasileiro. Seu quarto gol de cabeça. E o Atlético, nesse lançamento primoroso do Galo, faz seu 15º gol pelo alto. Ninguém fez mais gols de cabeça que o Atlético. E ninguém tomou mais gols de cabeça que o time do Baiano. E aí, tem isso a diferença. Está aí, não oitavo, desculpe, o sétimo gol do Marques com a cabeça do Galo nesse Brasileiro. E o técnico Humberto Ramos, momentos antes, na hora da cobrança da falta, disse o seguinte. Com o polegar para cima, ele está legal. Ele está se sentindo bem. Elogiando o comportamento de Marques em campo. E está ótimo. E mais um passe brilhante do Galo, sua terceira assistência no campeonato. Daí o Marques. A jogada com o Belete. O time do Atlético, que precisava apenas do empate, agora com uma grande vantagem. Dá um passe importantíssimo aqui em Salvador, o Atlético Mineiro. Aí o Robert. Boa jogada do Robert. Marques. Na entrada da área, Guilherme no toque de primeira. A bola não chega até o Belete. Ali atrás o Paulo Rodrigues. Ficou apertado, dois jogadores do Atlético para cima dele. Definitivamente consegue tirar ali atrás o Paulo Rodrigues. Fica desesperado, gritando ali na lateral, o Tominho Cerezo. Abre os braços, ó. E a bola chegou lá para ele. E não é fácil agora o Cerezo. Pela sua experiência, vai ter que motivar o time do Vitória. A gente tem que ver mais o que fez o lançamento do Galo para o Marques. Porque o time do Bahia não estava melhor em campo. Foi a primeira jogada do Galo. Mas não só do Galo, mas também a falha do Vitória do goleiro da seleção, o Fábio Costa. Aí o lance mais uma vez. O gol do Marques. Um para o Atlético, zero para o Vitória. Continua animado o torcedor do Vitória, hein? Com o gol que aconteceu aos 11 minutos deste primeiro tempo. Ó o Cláudio. Passou para o Tuta. Chega a perna, consegue cortar o Mancini. Guilherme ajeita mais atrás. Aí sai tocando a bola o time do Atlético. Do jeito que gosta de jogar esse time. Uma constatação. No último domingo, a toda falta marcada, os jogadores de Atlético e Vitória cercavam o árbitro. Hoje ninguém chega perto. Daí o Paulo Rodrigues. Tácio. Chega a dar no Marques. Consegue dominar o Marques. Mais à frente tinha o Robert. Rodrigo faz o corte. Pedro Paulo. A bola recuada até o Fábio Costa. E aí começa a fazer a marcação no campo de ataque o Atlético Mineiro. Não tem aquele negócio que faz o gol e aí volta para trás para fazer a marcação no seu campo de defesa. Mesmo ainda jogando pelo empate e vencendo por 1 a 0, vai para cima o Atlético Mineiro. Ou seja, melhorou depois que fez o gol, Mauro. Melhorou sim, até porque murchou o time do Vitória. É a característica dos dois times. Eles não se jogam todos atrás, né? Eles buscam o ataque. Até porque as defesas têm problemas, eles vão à base daquela velha teoria que o ataque é melhor a defesa. E estão indo muito bem no campeonato. Aí é só para o Fernando. Fernando, Giancarlo. Conseguiu, corrigiu o passe. Tuta. Galo por ali. Aí o Caçapa um pouco mais à frente. Ronildo. Prende a bola ao Ronildo. Chega Giancarlo na marcação. Saiu o passe completamente errado. Pássio. Aí vai se arrando mais uma vez. Ô, Vitória. Chega pelo meio o Rodrigo. Fernando no lançamento. Cláudio vai atrás. Mancini chega na frente dele. Faz o corte, Mancini. Está jogando com o Guilherme. É uma saída consciente do Atlético Mineiro. Aí o Galo. Que fez o lançamento para o gol do Marques. Voltou para ele. Já meteu na frente de novo. Voltou para correr. Vem o Robert. Fica pela esquerda o Marques. Se apresenta na área o Belete. O Robert também por ali. Aí com o Robert. Vem o corte. E a falta marcada para o Atlético Mineiro. Leva muito perigo. Mais uma volta para o Galo. O Galo. O Brasil mais uma vez. Como saiu o Robert. Ele estava na área. Saiu para receber. Ou até para fazer a tabela. E a falta do Pedro Paulo. E aí o goleiro Fábio Costa. Que até agora não fez nada no jogo. Naquela bola lançada pelo Marques. Ele nem conseguiu chegar. Aquela talvez ele não precisasse fazer alguma coisa. Talvez não fosse a bola para sair. E a cobrança de falta do Atlético Mineiro. O Maricônia de quatro jogadores ali na barreira. Pouca distância o Robert. Placar é de um a zero para o Atlético. Guilherme e Robert. Aí ele se olha. Jogada já combinada. Batida. Fábio Costa faz a defesa. E aí na sequência a falta. Falta do Paulo Rodrigues. Em cima do Marques. Ele sabe do perigo que representa o Marques. Dominando essa bola na linha de fundo. Não esperou nem chegar. Aí atenta o torcedor. Mancinha vai para a cobrança. Escolou. Levantamento. Vai passando. Olha o tiro. Cruzado. Fábio Costa. Gol. 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 Atlético. Guilherme. Vigésimo quarto gol. Artilheiro do Brasileirão. Viva o torcedor mineiro. Dois para o Atlético. Zero para o Vitória. Está aí o Humberto Ramos. Guilherme. Na bola batida. Dentro da área. O Pedro Paulo jogou contra o goleiro Fábio Costa. E ali o Guilherme. A bola já entrando. De novo o lance para você. Dois a zero para o Galo. Dois a zero para o Galo. Daí o lance do gol mais uma vez. Mão no Betinho. Bom, legal. Uma bobeada geral. Mais uma do Vitória. Em outra bola cruzada do Galo. E o vigésimo quarto gol do artilheiro da competição. O Guilherme. Desses 24, 16 com o pé direito. E quase todos. Temos apenas dois marcados de fora da área. Dentro da área não tem ninguém melhor que o Atlético. E agora o Vitória vai ter que achar a força sei lá de onde. Mas é bom lembrar que contra o Vasco foi a mesma história. E o Vitória virou. Como aliás virou outras duas partidas nesse campeonato. Mas hoje é bem difícil. E o profeta Humberto Ramos. Asegurava que Guilherme marcaria um gol ainda no primeiro tempo. Saiu o corte, mas o pé alto. Marques e Guilherme. Dois para o Atlético Mineiro. Zero para o Vitória. Cobrança do Veloso. Sozinho ali atrás o Pedro Paulo. Faz o passe pelo meio o Tácio. Um pouco mais à frente o Baiano. E a passagem do Rodrigo lá pela direita. Aí prende a bola o Rodrigo. Vai carregando pelo meio. De novo o Baiano. Se atrapalha na marcação de dois jogadores mineiros. Aí o corte do Galo. Sempre caindo lá pelo lado esquerdo o Marques. Já chega duro para cima dele o Baiano. Faz a falta. A cobrança para o Atlético. Olha o Beto Ramos. Olha os gritos do Beto Ramos. Você vê o lance mais uma vez. A conta por baixo do Baiano. Com o pé e puxando com o braço por cima. Pois é. Pois é. Já falou. O Cereze na ponta. Lá gritando com o Claudio lá na frente. Pedindo para ele se deslocar pela ponta. Olha a jogada com o Tuta. Direto na área. Dois jogadores do Atlético na marcação para cima dele. A bola passa direto. Tiro de meta para o Atlético. Não foi marcado o escanteio. Rodói marcou o escanteio. A opção foi do árbitro. O Bandeira tinha marcado o tiro de meta. Está ali o Oscar. Ele marca o escanteio. Prevalece o Oscar Roberto Rodói. Aí o Baiano. Na segunda trave Veloso consegue fazer o corte. A bola vai sobrando do outro lado com o Ronildo. Daí o passe curto do Galo. De novo o Ronildo. Só o João Carlos para cercar por ali. Aí ele volta para a marcação em cima do Galo. Dois para o Atlético. Zero para o Vitória. Aí a saída do Pedro Paulo em cima do Marques. Ganhou no primeiro lance. Não desiste o Marques. Vai atrás a finta em cima dele mais uma vez. Moisés. Chega por ali pedindo o Baiano. Agora sim. Fica todo atrás o Atlético. O Fernando fica sem opção. Tássio. Jean-Carlo. Já chegou a marcação forte. O carrinho por baixo. Manda seguir o Oscar. Ficou reclamando o Jean-Carlo. Ali o Robert. Limpa a jogada. Toca mais atrás. Calo de primeira. Ronildo. Não vê quem se desloca daquele lado. A bola passa pelo Robert. Chegou o Guilherme. Paulo Rodrigues fica com ela. Sai com um pouco mais de velocidade. Mas ninguém acompanha. Aí o Fernando. Agora sim. Livre, livre. Lá na direita o Rodrigo. Esperou a chegada do Robert na marcação. Descolou. Cruzamento. O Cláudio dominou. Ligou o pé direito. Toque para a linha de fundo. É novo escanteio para o Vitória. Teve uma grande oportunidade agora o Cláudio. Mas não encostou ninguém também para tentar uma tabela. Um passe mais atrás. Uma assistência. E ainda ganhou o escanteio. Aí o Baiano na cobrança. Esse sai mais aberto. O toque para trás. É novo escanteio. Está marcando o Bandeira. O Bandeira de novo marcava o tiro de meta. Está atrapalhado do outro lado. José Carlos Faria Lima. De novo ele marcava o tiro de meta. E mais uma vez o Oscar falou não. É escanteio. O Guilherme reclamou falta no atacante. Aí a cobrança do escanteio. Esse sai mais fechado. Caçapa consegue cortar. Chega lá Ronildo. Jean Carlos. Recebe um pouco mais atrás. Saiu o cruzamento. Impedimento marcado. Completamente sozinho ali na frente. Pedro Paulo. Impedimento marcado. Acertou agora o Faria Lima. E o impedimento é claro. Agora quem está errando é o time do Vitória. Insiste demais nos chuveirinhos da intermediária. De onde saiu essa bola. E do chutão à frente. Está certo que o ataque é muito mais veloz que a zaga do Atlético. Mas como o Atlético está todo atrás. Não há espaço para isso. O Vitória já está afobado. Já está dando o jogo para o Atlético. Viu como estava pressionado ali atrás o Fábio Costa? Assine. Chegou o Rodrigo na marcação. Marques na linha de fundo para descolar o cruzamento. Houve o desvio. Preocupação ali com o Belete. Saiu o cruzamento. É feito o desvio. Bom corte na subida do Pedro Paulo. Alcaçava de longe, hein? Bateu para o gol. Acompanhou o Fábio Costa. Tiro de meta para o Vitória. Liga, Pascoal. Esse jogador, Caçapa, tem uma curiosidade. Ele jogou todas as 62 partidas do Atlético Mineiro na temporada. E é o único jogador do campeonato que permaneceu todo o tempo do jogo durante todo o campeonato. Ele jogou todas e o tempo todo. Paulo Rodrigues. Limpou bem a jogada, pediu tuta, se apresentou. E aí a bola é errada. Ele passou muito mais contra o Robert. Paulo Rodrigues. Descolou o novo cruzamento. Veloso faz a defesa. E esse é o mérito do Caçapa. Porque para um zagueiro não ser suspenso pelo quinto amarelo, não é fácil. É mais na base da garra, né? Da vontade, do entusiasmo. É assim que vai para cima o Vitória. Olha aí, novo cruzamento. Veloso. Vai com tranquilidade, faz nova defesa. O Veloso, o Atlético, vai vencendo por 2 a 0. Vai ganhando essa vaga para a final contra o Corinthians no Campeonato Brasileiro. Belete, que acaba se atrapalhando. Hoje, às 8 da noite, tem um clássico no domingo no cinema. Encontro Marcado, com Anton Hopkins e Brad Pitt. São três jogadores contra apenas um. Olha o passe, Robert dominou, tentou uma finta, ficou no chão, Robert. Quase chega o terceiro gol, o Atlético. E o torcedor do Vitória fica pedindo agora a resposta do time baiano. Abertura lá pela direita. Guta fica na área. Belete sai na marcação, recupera mais uma vez para o time mineiro. E o Guilherme, de novo, ficou lá no ataque. Ele nem volta mais para fazer a marcação. E nem tem que voltar, porque só o Guilherme sozinho já trai dois zagueiros. Agora, no lance inteiro, era impressionante. Uma partida de decisão, o time vai atacar 3 contra 1. É esse desespero que está matando o Vitória. Aí o Marques. Recebe o Mancini. Eu passo mais atrás, Galo. Olha o time, já tem a jogada, Robert. Guilherme na área. Sai o cruzamento. Guilherme perde o terceiro gol do Atlético. Mas entrou sozinho, livre, livre. Pegou muito embaixo. Olha o lance mais uma vez para você. Entre dois zagueiros. Ele chega sozinho, mas ninguém para acompanhar a marcação. Se lamenta ali, Humberto Ramos. Seria o terceiro gol do Atlético. Cláudio. Passou o João Carlos lá pela direita. Aí a fita do Cláudio. Tenta mais um drible. Sozinho não dá. Robert. Pedro Paulo. Aí o Tássio. O torcedor baiano começa a cobrar muito mais. Isso é o nosso aberto para o Tuta. Ele estava do lado esquerdo, tentou chegar lá na direita para receber. Para sair um pouco da marcação, mas não deu não. Uma reclamação do técnico Humberto Ramos é que o time está perdendo gols. O mesmo que aconteceu no domingo e os gols faltaram. Ele quer poder de decisão na hora da bola perto da área. Caçapa jogou para trás, para o Tuta. Protegeu, ajeitou para o João Carlos. Caçapa consegue corrigir. É na sequência o Galvão para tirar da área. A bola ainda do Vitória. Rodrigo. Fez a primeira finta no meio. Ainda Rodrigo. Cruzamento do Tuta. Tocou, passou perto do gol de Veloso. Vai, vem bola. Fernando. Faltou um pouco mais. O Baiano recebe do Tássio. Olha o João Carlos, como entra nas costas do Ronildo. Bateu de primeira, mas pegou muito mal. Aí já entra, né, Preto, o desequilíbrio psicológico da equipe do Vitória, que até faz legal essa jogada de diversão de um lado para o outro. Mas não é o cargo. E a galera do Vitória, com mais um erro do Giancarlo, pede o Arthur. Mas ainda não dá para ele, né, Márcio? Olha o Marques. Se apresentou, Belete. Marques bateu para o gol, pegou muito mal. Aí um recuo, a bola tranquila para o Fábio Costa. É, existe essa preocupação com o Arthur, porque ele vem de conclusão. Já não tinha condições no primeiro jogo lá no Mineirão. Entrou na segunda partida aqui em Salvador, mas também sem condições. E o Serio já disse que não tem 100% de condições o Arthur. Claudio, bem na marcação, Valdir. Rodrigo faz a abertura com o Baiano. Aí o Tasso. Fernando recebe. Abre os braços o Fernando e espera encostar alguém por ali. Arrisca na área mais uma vez com o Duta. Mancini faz o primeiro corte. Galvão sobe bem, deixa com o Mancini. Já sai da intermediária o Atlético Mineiro. Aí o Belete. Isola a bola do lado direito. Deixa eu chegar a marcação. Ajeita mais atrás para começar a jogada de ataque do Atlético. Aí o Mancini, só tocando a bola. Belete. Passou pelo Paulo Rodrigues. Vem a cobertura mais atrás. Consegue corrigir ali o Tasso. É aí que entra a pressão e o desespero do torcedor. E acaba passando isso para o jogador em campo. Ali o Baiano. Ronildo. Sai o cruzamento. Quanto caçapa conseguiu cortar. Sobra do Robert. Olha como toca consciente. Belete. Por trás a marcação de Paulo Rodrigues. Jogada normal, hein? Tentou um pouco sozinho ali. O Belete ficou no chão. Jean-Carlo tenta rolar por baixo. Não dá certo. Volta no campo de defesa da equipe do Vitória. Aqui no banco de Vitória, Preto Cerezo não para de pedir tranquilidade e calma aos jogadores. Para ele, o time está muito ansioso. Aí o Jean-Carlo encostou galo. Protegeu bem o Jean-Carlo. Aí o espaço para ser o cruzamento. Muito embaixo. O caçapa consegue tirar. A bola sobra para o Robert. Caiu o lançamento na frente. Ali aqui é o desespero. Com o Marques. Ele prende até a chegada do Guilherme. Ainda Marques. Descolou o cruzamento. Seria exatamente na cabeça do Guilherme. É por isso que o torcedor mineiro sente tanta falta do Marques. É um dos principais jogadores desse time. E é claro que tem o batireiro do campeonato com 24 gols. O Guilherme. Mas que precisa da companhia do Marques. Senão não dá. Senão não dá. O Marques deu 5 assistências, 5 passes para gols no campeonato. E não só um dos melhores do Atlético, ou o melhor do time, como um dos melhores atacantes do Brasil. Oito novos participantes vão precisar cozinhar o prato favorito de alguns famosos. Nesta terça, 10h45 da noite, MasterChef. Mesmo fazer uma grande partida pelas condições, não é o Marques que foi, por exemplo, no Mineirão, saindo da esquerda, indo para a direita, caindo pelo meio. É um jogador que está se segurando visivelmente e mesmo assim está armando o maior salseiro para cima da zaga do Vitória. Mas boa jogada, Giancarlo. Só o passe não chega para o Tuta. Calvão. Ali o Caçapa. Recebe o Ronaldo, se apresenta mais uma vez o Marques. O passe sai errado dessa vez. Aí a chegada do Tuta. Lá pelo meio encosta o Valdir, estraga toda a jogada do Tuta. Cláudio consegue corrigir. Sai escorregando. Ainda o Cláudio. Chega mais atrás o Paulo Rodrigues. Arriscou direto para a área, tentando o Tuta. Vai chegar lá o Baiano. No chão, Robert. Segue o jogo. Novo cruzamento. O Tuta subiu, ajeitou mais atrás. Fernando. A marcação. Seu de dois, seu de três. Galo consegue fazer o corte. Rodrigo. Tenta jogada pelo meio. O Vitória. E se fecha o Atlético. Guilherme. Passou o Belete. É de trás o Robert. Chega pela Lita Beltácio. Aplaudido agora o Rodrigues. Porque conseguiu cortar esse contra-ataque do Atlético. É, e tem que ousar com dois a zero. Tem que fazer três. Tem que virar o placar. Tem que sair um pouco mais a vitória. Só não pode sair de qualquer jeito como ele está fazendo. Aí o Tuta. Bola recuada. Veloso faz a defesa. Já passamos de trinta e quatro minutos. Placar de dois para o Atlético. Zero para o Vitória. Mais uma ordem de Cereza. Ele quer que os jogadores tenham a bola para Tassi. Que o meio organize as ações do Vitória. É o lançamento do Pedro Paulo. Tuta. Consegue fazer a proteção. Brigou Tuta. Cláudio. Vai para cima. Tuta bateu. Ficou em cima do Valdir. Tuta de novo. Vamos ver aqui. Marco Bandeira agora do outro lado. Tiro de meta para o Atlético. O Atlético tem que tomar só cuidado com esse chutão para dentro da área dele. O Galo e o Valdir tem que recuar um pouquinho mais para pegar esse rebote que sobra da zaga. Que está sempre ficando no pé do Tuta. Com o abraço do Veloso. Com a atenção do Belete. Paulo Rodrigues chegou por trás e fez a falta. Vamos, vamos, vamos. A importância de Marques no time do Atlético. Ele juntamente com o artilheiro do Campeonato Guilherme. Os dois juntos no Campeonato Brasileiro marcaram 32 gols. Daí a falta agora do Marques. Está em cima de todos os lances o Oscar Roberto Godoy. Daí o Roberto Ramos. Cláudio. Esse é o outro problema do Vitória. Se é um ótimo lateral titular o Leandro, o Paulo Rodrigues tem 18 anos, não tem a mesma quilometragem, não tem a mesma qualidade e não joga desde a sexta rodada como titular. Não sente a falta de ritmo e por isso o Vitória perde a jogada forte de três minutos. Mas sofrendo a terceira derrota nesse Brasileirão aqui no Barradão, o Vitória só tinha perdido para o São Paulo e para o Grêmio. Jogando em casa o time do Vitória. E na história dos Campeonatos Brasileiros, o Vitória nunca perdeu para o Atlético aqui dentro do Barradão. Até aqui quatro jogos, três vitórias e um empate. E talvez esse o jogo mais importante para o Vitória vai perdendo por 2 a 0. Fica calado agora o torcedor baiano. Daí o corte do Benete, arremesso lateral para o Vitória. A única derrota do Vitória para o Atlético aconteceu na Copa do Brasil de 95, 3 a 2 para o Atlético aqui no Manoel Barradas. Pois é. Deixa mais atrás o Cláudio. Agora tem uns 11 jogadores no campo de defesa do Atlético Mineiro. Com o Robert e o Guilherme até a intermediária voltando para ajudar na marcação. Pelo menos para embolar o toque de bola do Vitória. E isso o Robert tem feito mais uma vez muito bem. É ele que está travando o avanço do baiano e também do Tato. Hoje, taticamente, a atuação irrepreensível do Robert. Olha o torcedor mineiro. Mais descontraído. Tem até torcedor com a camisa do Bahia ali. Tem camisa, tem bandeira do Bahia. Aí a falta marcada para o Vitória. Mais uma oportunidade ali com o Fernando. Olha lá. Aquele que já pega para ajeitar. É o chute mais potente. Mas está longe demais. Cláudio. Robert na marcação. Saiu o lançamento da área. O Tuta ficou parado. O cara foi direto para os braços do Veloso. Consegue fazer o corte, Tássio. Rodrigo. Aí o Tássio. Encosta o Fernando. Vai caindo pelo lado esquerdo. Vitória. Paulo Rodrigues. Essa jogada pelo meio. Cláudio. Boa devolução. Paulo Rodrigues bateu direto para o gol. Cruzou muito fechado. Ficou fácil para a defesa do Veloso. Aí a bola ajeitada mais atrás. Pedro Paulo. Olha que bola na fogueira para o Paulo Rodrigues. Ele só conseguiu se livrar dela. Quando saiu para a marcação, na pressão do ataque, o atleta saiu muito rápido. Calvão. E força, a bola para o Belete. Caiu o Moisés. Jogada com o Rodrigo lá pela direita. Esse por 2 a 0, o Atlético Mineiro. Terceira e decisiva partida da semifinal do Brasileirão. Rota. Vai o Paulo Rodrigues. Bora, sai do Jacarro. Rodrigo. Vai o Jacarro. Nasceu pelo meio. De novo o Jacarro. Essa bola na área. Claudio na posição de impedimento e a marcação do Bandeira. Nós vamos chegar à marca dos 40 minutos. Passa aquela correria, termina aquela tensão, mas não consegue chegar com objetividade o time do Vitória, né, Mauro? Com certeza. O Atlético tem um jogo nos pés. A classificação também joga com tranquilidade e sobriedade. Faz mais uma grande apresentação fora de casa. E o Vitória não está usando a sua grande arma, que é o chute de fora da área. O Belote não fez uma grande defesa ou um chute de fora da área até agora. Aí o Valdir. Nossa, jogada com o Mancini. Sai o cruzamento no alto. Passam todas as bolas que chegam nessa área. Por cima é o grande caminho do Atlético Mineiro. Caiu o Belete. Vai caído o Belete lá na área. A preocupação do Guilherme, do Fábio Costa. Todos os jogadores preocupados com o Belete caído lá na grande área. Fica parado o jogo aqui no Barradão. 40 minutos. Fica parado o jogo. Aliás, sendo atendido o Belete. E o Humberto Ramos saiu até da sua linha de trabalho, do seu local reservado para o trabalho, para chamar a atenção dos jogadores e pedir para o Robert fazer a marcação em cima do lateral direito, o Rodrigo, da equipe do Vitória. E agora já está pedindo para que os reservas do Atlético comecem a fazer aquecimento. Tanto o Curé, quanto também o Edgar. Os dois já estão se aquecendo. Olha, na dividida com o Belete ali. Mas o que está sangrando é inacreditável. Ele já sai com a camisa preta, branca e vermelha. E tanto está sangrando ali o nariz do Belete. Adriano também se aquece. Aí fica com 10 jogadores. O Atlético Mineiro. Sendo atendido fora de campo o Belete. Tássio. Fernando. Volta um pouco mais o Tuta. Aí o zagueiro Moisés. Olha até onde voltou ali o Tuta. Para armar jogado. Só ficou o Claudio lá na frente. Se apresenta agora lá o Tuta. A bola passa pelo Jean Carlos. Sai a tabela. Tuta. Claudio recebe. Bom, abertura pela direita. Aí a chance. Na hora do cruzamento é feito o corte. Voltou para o Maiano. Rodrigo. Novo cruzamento. O Jean Carlos tocou, mas sem equilíbrio nenhum. E aí o que o Pascoal conseguiu aí pegar do Beto Ramos é um fato. O Robert já está mais aberto pela esquerda. E não só para cuidar do Rodrigo. Tem meio do Baiano que está se desgarrando e caindo ali pelo lado direito. É uma jogada boa e forte do Vitória. Aprocamos o ataque mais uma vez o Vitória. Já passamos a marca dos 43 minutos. Ali o Rodrigo. Jean Carlos. Saiu o cruzamento. O Galo consegue fazer o corte. Jean Carlos. E aí o impedimento marcado. Marcou o assistente número 2, José Carlos Faria Lima. A confirmação do Oscar Roberto Godói. Impedimento. Vamos ver o lance de novo. Olha ali, ó. A posição do Rodrigo. Jean Carlos quando faz o passe. E ele voltando do impedimento. A marcação correta. Vamos ver se tem condições de voltar ao Belete. Ele parece que vai voltar. Paulo Rodrigues. Ajeita para o cruzamento. Mas os jogadores do Vitória estão conseguindo levantar uma bola na área. Aí o Tuta. Baiano. Vai sair de trás mais uma vez o Rodrigo. Se apresenta o Tássio. Ele tem o Fernando pelo meio. Jean Carlos. Ali o Baiano. Ajeitou. Novo cruzamento. Essa subiu Tuta. Não tocou para trás. Pegou muito mal. Caldo no meio. Mas o cruzamento foi muito fraco. Uma bola que caía na cabeça do Tuta. É nossa! O Elétrico voltou com o uniforme completamente sujo de sangue. Ali o Baiano. Jogou para o Tássio. O Elétrico na marcação. Caçapa cortou. Ajeitou o Baiano. Para o Claudio. De novo atrás. Jean Carlos bateu. Outro desvio. A bola pega no Caçapa. E sobra para o Veloso. Além de estar jogando muito bem o Galo. Está com muita sorte. A sorte sempre acompanha quem trabalha. E principalmente quem vence. Toda bola espirrada cai na mão ou no pé de alguém do Galo. Saiu o Fernando. Baiano. Esticou demais. Perdeu o contato com a bola. 2 a 0. Vai dando o Atlético. Para o Robert. Vem a marcação por baixo. Olha o contra-ataque da vitória. Baiano. Sai com tudo o time Baiano. Rodrigo. Esticou demais. Valdir conseguiu cortar. Agora é o Bumba, meu boi. Todo mundo que chega na marcação. Nem chega forte. Chega dividindo. Rachando. E aí o Belete. O Pascoal não é só a camisa. Até o calção dele já está vermelho. Aí a falta para o time do Vitória. Mais uma vez a falta do Belete. Olha aí. Até o calção. Surte de sangue. A manga ali. A esquerda da camisa. Olha o toque. E Veloso acompanha. Tiro de meta para o Atlético Mineiro. Finalzinho do primeiro tempo. 46 minutos. 2 para o Atlético. 0 para o Vitória. Como aconteceu no Mineirão. O Atlético matou o jogo logo no início. É claro que ainda temos todo um segundo tempo pela frente. Mas do jeito que está moada a torcida do Vitória. Do jeito que está jogando errado o Vitória. O Galo tem a faca e a bola nos pés para garantir uma merecida classificação para a decisão e também para a Libertadores. Olha a bola com o Rodrigo. Se levanta mais uma vez o torcedor baiano. Já Carlos. Boa finta. Sai o cruzamento na segunda trave. Para o Cláudio. Esperou ela chegar. Dominou. A gente é mais atrás. Paulo Rodrigues. Pediu tuta. A primeira finta. Paulo Rodrigues. É o tudo certo. Cruzamento forte demais. Pega muito mal Paulo Rodrigues. A bola se perde do outro lado para a equipe do Atlético. Está aí o Oscar Roberto Godoy. Vai terminar o primeiro tempo aqui em Salvador. Ele olha para o cronômetro. E termina. Final de primeiro tempo. 2 para o Atlético. Gols de Marques e Guilherme. 0 para o Vitória. E aqui está o Humberto Ramos. Humberto, vou falar um negócio para você. Quando eu for fazer um cartão de loteria, eu vou dar para você. Você falou assim. O Marques está se sentindo bem. Ele está legal. Ele pumba fez o gol. O Guilherme tem chance de marcar o gol. Você pumba e ele pumba. Não, mas são jogadores fantásticos que estão acostumados a fazer isso. Mas na verdade não tem nada definido ainda. O jogo está muito difícil. A gente tem que ter os cuidados necessários. Está certo? Então, Humberto Ramos. Aqui o Baiano. O Baiano, por que o time está tão ansioso, tão nervoso em campo? Está certo, está perdendo 2 a 0. Mas não era para entrar assim, né? Com certeza. O nosso time entrou. Temos que fazer o gol todo jeito. O Brasil pediu para nós jogar pelo lado. Nós temos que jogar pelo lado. Agora está vindo todo mundo jogar no meio. Está complicado para nós. E aqui está saindo o Marques. Vamos ver como é que ele se sentiu nesse primeiro tempo. Eu fico feliz de ter... Está voltando bem, né? A contusão, infelizmente, não está incomodando. A gente está podendo contribuir nessa vitória parcial. Agora, você está sentindo normalmente. Você deu o arranque ali para meter a cabeçada. Deu para perceber que está legal. É, e eu não tinha feito isso aí ainda, né? Dar um arranque desse. Graças a Deus, eu não senti nada. E dá para ter confiança para continuar no jogo. Então, o Marques saindo. Olha o Rodrigo aqui. Rodrigo, qual a chance do vitória no segundo tempo? Nós estamos com um resultado de 2 a 0 negativo, né? Tivemos com esse resultado diante da equipe do Vasco. E tivemos o poder para poder virar a partida. Então, temos que ter tranquilidade, tocar mais a bola e jogar mais pelas laterais. Porque aí a gente tem condição de chegar com mais facilidade ao adversário. 2 a 0 vai dando o Atlético Mineiro para disputar a final com o Corinthians. Muito bem, estamos de volta com você, torceu aqui na tela da Band. Bom, a gente vivenciou, reviveu esse primeiro tempo de Atlético 2 a 0 para cima do Vitória. Ô, Guilherme, nessa volta agora eu queria que você me falasse, daqui a pouco vamos para o segundo tempo, mas com esses 2 a 0, com o placar construído, com o bom futebol demonstrado no primeiro tempo, já era para vocês ali, claro que existia, sempre existiu o respeito ao adversário, esse negócio todo, mas vocês sentiam que a mão estava na vaga, a passagem para a vaga estava garantida para a grande final? É, dizer que nós achávamos que estava garantido, não. Não porque esse jogo também, ele carregava uma historiezinha lá para trás, né? Nós enfrentamos o Vitória várias vezes nesse campeonato e teve aquele acontecimento no jogo de independência, onde houve uma briga generalizada e o ambiente não era muito bom, na verdade, para esse último jogo, não. Então, nós fomos para o vestiário com uma vantagem boa, 2 a 0, o Marques fez 1 e eu fiz o segundo. Mas era uma semifinal de campeonato brasileiro, teríamos o segundo tempo inteiro ainda, e mais essa tensão que a gente... ...de problema por aquilo que havia acontecido na independência. Foi uma confusão generalizada, já vinha o jogo com certo tempero, né? O Guilherme fica comigo aqui, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta, e na volta, dentro de instantes, o segundo tempo de até aqui, Atlético 2, Vitória 0. Fique ligado aqui na Band.